olha aqui minha gente o rapaz aquele mamitec que você estava vendo que tinha uma sobretampa ele já devorou tudo aí a situação do mamitec como é que está agora olha o que vai acontecer agora olha lá e como alumínio também porque não tem água ele está comendo alumínio olha o guardanapo dele olha meu deus olha a água que ele vai beber agora ele disse que a água é a água da fonte lá de lindóia ela está amarela assim mas sei lá se é gasolina aí dentro aí eu estou fora o rapaz não é fraco não olha lá olha o tamanho da barriguinha dele agora olha lá agora vai nós temos mais de 200 quilômetros para chegar em Guaraci e ele está aí ele disse que agora vai dormir um pouco ele vai dormir aqui olha ele já barriu aqui olha sobre o ser dele eu acho que é ali no pé daquela água ali olha e aqui eu vou ficar de guarda olha porque sabe o que é né o bicho o bichinho quando vai dormir assim vai roncar pra caramba agora olha lá já está se preparando olha lá o que que ele está fazendo embarrando o alumínio ele não pode ver uma latinha na rua que ele para o carro e vai lá pegar uma latinha ele não perde nem o alumínio do Mamitec ele não perde a gente está andando na rua se ele dá aquelas brancadas secas eu falo que que foi carlinho olha ele está vendo uma latinha na rua pega lá pega lá olha lá está vendo olha não joga a bola não aí vai lá chega tal chega de filmar isso não é que agora ele vai descansar E aí